Olá, galerinha! Aqui o que é Aprender Italiano aqui no canal Romalu Ria. Hoje nós vamos falar sobre água mineral. Aqui nós estamos vendo uma garrafa de água mineral natural. Aqua Minerale Naturale. Esta outra garrafa é Aqua Minerale Frizzante, ou seja, com gás. O lugar onde a água natural nasce se chama Sorgente. D'al cuore delle Alpe Carniche. Então, do coração dos Alpes Cárnicos. E a Aqua Minerale, oligo minerale, significa que tem poucos minerais. Dalla Sorgente in Alta Quota, significa que essa água vem de uma Sorgente que é muito alta. Delle Alpe Carniche, ou seja, lá em cima nos Alpes Cárnicos. E lá, microbiologicamente pura, significa que não tem micro-organismos. É indicada para as pessoas que devem ingerir pouco sódio. Ela foi embotilhada da... Ou seja, ela foi envasada nessa empresa aí. Da consumar-se preferivelmente entre a data indicada su colo della botiglia e o sull'etiqueta. Então, é para consumir, de preferência, antes da data que foi indicada... Nessa parte aqui da garrafa... Vamos ver se aqui diz alguma coisa ou não. Aqui, aqui, aqui. Essa parte aqui da garrafa, aqui está indicada a data. Onde a gente estava... Ou se não... Na etiqueta, que é aqui onde a gente está lendo. Então, é para conservar o reparo da lute em lobo fresco e achuto, pulito e sem odores. Então, é para conservar protegida da luz em um lugar fresco e seco, limpo e sem odores. A embalagem é PET, 100% reciclável, ou seja, é PET, 100% reciclável. Depois aqui dizem um ambiente incontaminado. Então, o ambiente não é contaminado. Então, esgórgano significa que a água sai da terra. Não lembro como é que se diz isso em português. As quatro gotas de saúde. Uma gota é para hidratar o teu organismo. Então, uma gota é para hidratar o teu organismo. Uma gota é para assaporar a pureza. Uma gota é para experimentar. Quando a gente experimenta uma comida para saber o sabor, experimentar o sabor da pureza. Uma gota é para limitar a porto de sódio. Uma gota é para limitar a ingestão de sódio. Uma gota é para favorecer a diurese. Uma gota é para favorecer a diurese. Depois aqui, eles dizem também assim, ó. O alatamento ao seno é da preferire. Então, o alatamento do bebê no seio é preferível. Nei caso, o vetio não seio é possível. Nos casos, no entanto, onde não é possível. Quest'água minerale é indicada pela preparazione delle alimente. Esta água mineral é indicada para a preparação dos alimentos dei neonati, dos recém-nascidos. É indicada na alimentação dos recém-nascidos. Escopre la nostra surgente e le proprietà de gota de carne. Então, descubra a nostra surgente e as propriedades da gota de carne. Então, galerinha, hoje é isso que eu queria mostrar para vocês. E espero vocês no próximo vídeo aqui no canal Roma Luria. Para quem quiser aprender sempre o italiano do dia a dia, vivendo aqui na Itália.